A Prefeitura de Itaubaté abriu a licitação para a troca do telhado da rodoviária nova. Mais de 7 milhões e 400 mil reais deverão ser gastos na obra. O relógio não para e a reforma da rodoviária nova de Itaubaté não anda. Está muito feio, muito vergonhoso e está péssimo mesmo. Em fevereiro de 2015, quando parte do teto caiu após 32 anos sem manutenção, o terminal teve de ser interditado e os guichês e plataformas foram transferidos para o estacionamento. Em dezembro do ano passado, após um reparo emergencial, o prédio foi liberado parcialmente. Oito meses depois, andaimes permanecem escorando as telhas. Com medo a gente tem, né? Mas agora se vai mudar ou não, a gente não sabe, mas eu espero que mude, né? Laudo feito por uma empresa contratada pela Prefeitura, apontou que parte do telhado está comprometido. Cerca de 25% da estrutura. Em maio deste ano, durante entrevista ao Banho de Cidade, o secretário de Serviços Públicos garantiu que o edital de licitação ficaria pronto naquele mês e que as obras começariam em julho. Acreditamos que até sexta-feira esse edital já esteja com a minuta pronta e encaminhado para o Departamento de Compras para que a gente possa já colocar em licitação esse mês e iniciar as obras aí provavelmente em meados de junho. Mas não foi o que aconteceu. Pois é, agora os envelopes com as propostas para a troca do telhado da rodoviária nova serão abertos no dia 23 de setembro. Tomara, né? Que este seja o último capítulo da novela que se transformou a reforma do terminal. Vamos ver agora em cinco minutos o que de melhor aconteceu nas duas horas do debate realizado ontem à noite entre os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. A obra de revitalização do centro da cidade tem causado muita polêmica. A população não aprovou a maneira como foi construída a ciclovia ali na Mare Tereza e que reduziu as faixas de rolamento para carro e para ônibus. A população não aprovou a construção dos quiosques na Orla do Banhado. A população não aprovou as obras da Avenida 9 de Julho. Em mais do que tudo, a população não aprovou os 12 milhões que foram gastos nessas obras nesse momento de crise. Eu acho que nós precisamos não só revitalizar o centro, mas também a periferia. Todos os lugares onde tem bastante comércio, então é preciso revitalizar. Agora, eu não tenho nenhum acordo com aqueles quiosques colocados na Orla do Banhado. Penso que aquilo não serve, deveria fazer coisas diferentes. O banhado, nós precisamos preservar aquele banhado. Por exemplo, eu tenho a opinião e tenho uma posição, e se for eleito vou impedir, a chamada, a avenida que eles estão querendo que atravesse todo o banhado. Essa gestão atual, ela não tem prioridade nenhuma. Se gasta dinheiro ao bel prazer, sem saber no que precisa e aonde deve ser gasto. Foram citadas algumas obras. Agora, a pior coisa que está acontecendo há 35 anos, nessa cidade, que a prefeitura não atrasava aluguéis. Hoje ela chega a atrasar há 4 meses. Todo esse asfalto que está sendo feito na cidade, são as linhas de ônibus, que o dinheiro é federal. Mesmo assim, teve obra paralisada por falta de pagamento de massa asfáltica. No meu governo, a saúde é prioridade, vai ser prioridade. Nós temos que entender que nós estamos com 600 bilhões e precisa ser melhor investido. Você que está me assistindo aí em casa, sabe da demora para realizar o exame, você sabe da demora de marcar especialista. São mais de 6 mil pessoas esperando e aguardando cirurgia. Por quê? Cortou-se o convênio com as entidades, as parcerias com as entidades que podem realizar de imediato essas cirurgias. Vamos zerar a fila de cirurgias. Vamos dar atendimento digno para a população. E principalmente, vamos fazer a integração da saúde. O transporte público reduziu-se 19 mil viagens por mês do transporte público. Deixou de se fazer obras importantes como a Via Banhado. Se reduziu o número de faixas na Avenida São José e não se construiu a Via Banhado, que ligaria a Via Norte com a Via Oeste. Uma das nossas propostas também, além de dar prioridade absoluta para a Via Banhado, é fazer a nova rotatória do gás. Uma solução de uma passagem subterrânea na rotatória do gás na região leste. Nós estamos salvando vidas. Nós temos hoje um resgate em São José dos Campos, onde pessoas recebem um atendimento em 15, 20 minutos. E dessa forma, pessoas que tiveram um AVC, um acidente de trânsito grave, estão tendo uma chance maior de recuperar, de não ter sequelas. Então, eu acho que é muita falta de sensibilidade. 16 anos da administração passada, não quiseram fazer o SAMU. Cara, Guatatuba, aqui do lado, do litoral norte, já tinha SAMU e São José não tinha. Mas agora tem. Eu conheço a nossa cidade. Eu tenho andado pelas ruas e tenho ouvido a nossa população. Nossas mães estão preocupadas com a saúde pública e estão preocupadas com os seus filhos, com segurança pública. Eu vou colocar mais médicos nas unidades de saúde. Eu fiz uma pergunta aqui, até fiz uma proposta. Nós todos deveríamos um dia ir visitar a Embraer e exigir que ela não mande esse número de trabalhadores embora. Não teve nenhuma resposta até agora com relação a isso. Eu acho que toda a sociedade tem que jogar um papel. Acho que a prefeitura tem que jogar um papel, não apenas o sindicato. E é um fato que a Embraer está indo embora porque está desnacionalizando. Ela está produzindo em outros países. Esse negócio de criança mexer em computador, mexer em celular, isso está em casa. A escola tem que voltar a ensinar. Botar na lousa. A criança tem que copiar. A criança sai dessa escola interativa mal sabendo interpretar um texto, fazer uma tabuada. Não sabe não. Ela só sabe mexer no computadorzinho lá. Segurança pública é coisa séria. Segurança pública é caso do município também e do prefeito intervir e brigar por melhorias na segurança pública da cidade. Nós falamos agora da questão da Câmara do COI. Estamos falando aqui do trabalho preventivo que precisa ser realizado pela prefeitura. O que precisa é integrar a nossa guarda municipal com a polícia civil e com a polícia militar. A corrupção é um mal que entra dentro da casa das pessoas quando através da corrupção você deixa, por exemplo, de ter um atendimento da saúde decente, de ter uma educação que as nossas crianças merecem. Portanto, Toninho, eu sou também um combatente da corrupção. E não vou apenas ser honesto. Eu vou atrás de qualquer pequeno delito que aconteça na prefeitura. Na área da segurança, nós temos trabalhado tanto na prevenção, programas sociais, estamos criando novos parques, novos espaços culturais, espaços esportivos. Criamos o projeto Vencer, onde nós trabalhamos tanto a prevenção como o combate ao uso de drogas e o tratamento. E a Band Vale inovou, né? O debate também foi transmitido simultaneamente pelo Facebook da TV. O debate começou às 10h20 da noite. A cada pergunta e resposta, uma reação da plateia. O debate também foi transmitido pela rádio Band Vale FM 102,9 e pelo portal Meon. Nós estamos muito felizes de termos essa tradição, termos essa vocação para debates. A partir deste primeiro debate, as coisas começam com mais força, né? Os candidatos se lançam para as suas campanhas. Com a nova lei eleitoral, que restringe os gastos com a propaganda política, as redes sociais têm sido uma ferramenta importante para os candidatos durante a campanha. Por isso, nestas eleições, o grupo Bandeirantes de Comunicação Vale do Paraíba inovou e transmitiu pela primeira vez o debate através do Facebook. Ao todo, foram mais de 3 mil comentários e cerca de 20 mil pessoas atingidas. Após o debate, os candidatos disseram que este é um importante meio para que o eleitor conheça quem pode comandar a cidade pelos próximos 4 anos. Participar do meu primeiro debate de TV, mas primeiro parabenizar o grupo Bande por esse debate democrático, a gente poder ter a oportunidade de discutir a cidade de São José dos Campos. É a oportunidade de nós falarmos tudo o que São José tem de bom e os novos avanços que nós precisamos ter. São José conquistou muita coisa nesse período. A participação tanto dos jornalistas quanto da própria população faz com que a gente possa avaliar outros caminhos ao longo dessa campanha. Eu acho que a população teve a oportunidade de ouvir todos os candidatos, de conhecê-los, de saber da experiência de cada um, da capacidade. A Bandeirante está de parabéns. O candidato vai responder na lata, direto. Então, eu acho isso muito importante e vai poder conhecer cada candidato. A TV Bandeirante está sempre em primeiro lugar e fazendo esses debates e levando a informação precisa à população. São José dos Campos deu início à série de sete debates que o grupo Bandeirantes de Comunicação vai realizar nestas eleições. O próximo vai ser nesta quinta-feira, dia 25, com os candidatos à Prefeitura de Guaratinguetá. Os cinco já confirmaram presença. E você, eleitor, vai poder participar. Grave um vídeo com o seu nome e a sua pergunta e envie para o aplicativo Você na Band Vale. A sua questão poderá ser exibida ao vivo durante o debate. Então, anote aí na sua agenda. Nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, às 10h15 da noite, tem debate com os candidatos à Prefeitura de Guaratinguetá. E o grupo Bandeirantes de Comunicação vai dar sequência, né? E vai realizar também debates com candidatos de outras cinco cidades da região. Na seguinte ordem. Na tarde de hoje, por exemplo, foi realizada a reunião com os assessores dos sete candidatos à Prefeito de Taubaté. Durante o encontro, eles receberam as orientações sobre as regras do debate, que será realizado no dia 1º de setembro, também a partir das 10h15 da noite. Além da TV, a transmissão também será ao vivo pelo Facebook da TV Band Vale, além do portal Meon. Então, não perca! No próximo bloco, começa o plano de demissão voluntária da Embraer. E também mundial de surf. Gabriel Medina se recupera na etapa do Tai Chi. Hora certa. Sete horas, treze minutos. A gente volta daqui a pouco. Tchau, tchau.